Música Música Atenção, pra encerrar aí, vamos tocar o hino nacional aí Até mesmo pra, já se aproxima aí, já do entardecer mesmo, 5 horas Então vamos encerrar com o hino nacional aí, o comandante, o sonho do último da Polícia Civil Pra gente encerrar, até lá o fogo consome a urna e a autonomia do Distrito Federal Música 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 Música